Eu já lavei o meu cara, o negro lendo som Já tá tudo preparado, nem que eu creio a vó Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você A CIDADE NO BRASIL